Estou pensando bem, estou pensando Parabéns Parnaíba Só me cause pela vida Para a vida, por enquanto E se de quando é uma partida Ah, sei, mas por onde? Com a defesa Com a defesa E me estou pensando ancora a te Nesta morte é que eu faço aqui E agora, com a defesa Se eu vou arrosar lá, já verá lá E se pretende como o meu coração Amor